Praia do Futuro e nós estamos nessa avenida bem na beira-mar da Praia do Futuro Onde tem muitos carros estacionados Eu vinha vendo ali atrás muitos carros e muito estacionamento, gente Com muitos veículos, lotado Então isso quer dizer que a Praia do Futuro hoje está em uma lotação gigante Naquelas barracas tradicionais E nós vamos deixando registro aqui Da movimentação nesse dia de hoje da Praia do Futuro Alô você que assiste o nosso canal Gente Decente Viajando Eu convido a você pra seguirmos aí em mais um passeio Pra gente ver essa movimentação aqui nas imediações da Praia do Futuro E um domingão de sol esse dia de hoje Domingo dia 20 de agosto de 2023 Então a gente vê que realmente está lotada a Praia pelo número de veículos Que existe estacionado nas vagas aqui na beira-mar E também nos estacionamentos que existe ao entorno Então vamos deixando esse registro aqui Mais um registro da Praia do Futuro Que temos vários vídeos aqui da Praia do Futuro Temos gravado, gravamos na verdade algumas barracas Se você fizer uma busca em vídeo aqui no nosso canal Você verá que temos algumas barracas A gente gravou a movimentação das barracas de praia Escolhemos alguma Como hoje também iremos escolher alguma barraca dessas aí E iremos deixar o registro aqui no nosso canal Da movimentação Então seguindo junto com vocês Pra gente ver nesse dia de hoje Hoje de muito sol Apesar de que Fortaleza Houve dois dias de chuva na semana E hoje um sol predomina por aqui Então a gente vai vendo de perto Essa região da Praia do Futuro E realmente esse ponto aqui Não é aquele ponto que tem superlotação Mas a gente vê que tem uma superlotação por aqui Não é de costume ter esse número de veículos Nessa região que nós estamos Geralmente é bem mais pra frente ali Onde tem aquelas barracas tradicionais E a Praia do Futuro É assim, tem Tem estacionamento É assim, grandes, né Particulares e também públicos Além dessas vagas que existem aqui Ao longo dessa avenida Então a gente vai vendo de perto Olha só gente, aqui na direita Mais estacionamento E aqui um polo de lazer na verdade Que quando se falaram No Aquários de Fortaleza Eu achava que seria nesse lugar aqui Gente, olha só Nesse polo aqui Eu tinha impressão que seria aqui Por conta do acesso Que é maravilhoso o acesso aqui O espaço é grande E assim É totalmente diferente do acesso ali Da Praia de Iracema Que as ruas estreitas Não tem como chegar Sem... Caso estivesse pronto, né Então seria um engarrafamento Gigante Para chegar no Aquários Ali onde está sendo Onde foi iniciado Há muitos anos atrás Eu... Eu... Quando falaram em Aquários Na minha cabeça Veio esse polo de lazer aí Da Praia do Futuro Que aí seria o lugar ideal Isso... No meu pensamento Na época, né Por conta Realmente De estar próximo Está inserido na Praia do Futuro Que é um lugar de muita movimentação De muitos turistas E... É... A gente descendo ali Na Avenida Santos Dumont É... Ia dar exatamente ali No Aquários Se fosse construído aqui Na Praia do Futuro Então Foi o que Veio na minha cabeça De imediato Naquele momento Que eu ouvi pela primeira vez É... Vai ter Aquários em Fortaleza Mas assim Essas coisas Públicas Geralmente É em algum lugar Que beneficia alguém Então a escolha Não é É por acaso Digamos assim Geralmente Alguém está Sendo beneficiado Com a escolha Do local Aqui já naquele ponto Do Vila Galé Aqui na direita Na esquerda Tem uma cervejaria Né? A cervejaria portuguesa E... A gente vai vendo Realmente Esse... Essa movimentação Da Praia do Futuro Nesse domingão De muito sol É gente Daqui pra frente Aqui tem a superlotação Então... Tem alguns bolsões Né? Eu gosto de De frisar Bolsões Porque são estacionamentos Assim com muitas vagas E realmente parece uma bolsa De carros Então... É... Tem alguns bolsões Aqui É... Pra estacionar E... Isso facilita Bastante aí A vida Do... Do usuário Aí da Praia do Futuro Pra do Futuro Você vir É... Durante o dia É... É mais ou menos Tranquilo É... Dependendo Da movimentação E do dia, né? E do horário Durante o dia Aí... Agora à noite Eu não indico A ninguém Estar aqui Nesse lugar Que nós estamos A noite é bem perigoso Por aqui E... Assim... Eu... Eu... Eu peço até Que as pessoas Pensem duas vezes Ou três Ou quatro Ou cinco Antes de vir A Praia do Futuro À noite Porque realmente É meio complicado Isso eu estou falando Relacionado À segurança pública É isso aí Nós estamos No horário Aquilo horário Depois do almoço Muitas pessoas Ainda chegando Por aqui Mas Muitas pessoas Que vieram Cedo Pra praia Já estão Já estão Indo embora Então é... É... A gente vê Alguns carros Saindo Também Ver Alguns carros Chegando aí Pra o estacionamento Nós vamos Até perto Lá Do... Do... Final Dessa avenida Bem aqui É... Da Praia do Futuro Nós vamos Até perto Ali daqueles prédios Pra gente ver Realmente Essa movimentação Nesse dia de hoje Deixar o registro Pra você Que não conhece Ter uma noção Como é que é A Praia do Futuro Em Fortaleza Que ela é Badalada No mundo inteiro E você que conhece Que veio muito aqui Que... Teve seus dias De lazer, né Então mata um pouco A saudade aí Existe muitos casais Que se conheceram Na Praia do Futuro E... Assim... É... É... Ter uma lembrança De como é que é isso aqui Como é que era No passado, né E como é que está hoje É... Não mudou Muita coisa não Eu tô tentando Arrumar aqui A câmera, gente Tem um... Eu percebi agora Que tem um... É assim Não tá bem localizada Mas... Vamos deixar assim Não vamos perder Esse vídeo Porque... Vai dar pra gente ver Então eu não consegui Arrumar ela É... Em movimento Aqui, né Em gravação Mas vamos deixar Do jeito que está Aqui já Uma movimentação Maior É... E a gente vê Um número De pessoas Não... Uma movimentação Menor Quero dizer A gente vê Menas pessoas Por aqui E... É... Vamos fazer Um retorno Logo mais aí na frente Para que a gente Para que a gente possa Ter noção Como é que está Como é que está Essa avenida Ainda existe Barracas Aí pra frente E mais na frente Existe A junção Do rio, gente O rio Cocó Chegando no mar Ali na frente Temos aqui no canal Temos aqui no canal Se você fizer Uma busca Você verá Aqui no canal Essa junção Do rio Cocó Ali Que é muito bonito E... Olha só Aqui um... Do que eu estava falando Daqueles estacionamentos Que é um bolsão Tem muitos Nós passamos por Quatro ou cinco Para trás Você vê que é uma Bolsa de carro mesmo Olha só Então Aqui a gente vai ver O mar um pouquinho Aí E... Vamos deixando Aí esse registro Nesse dia de hoje Na fantástica Praia do futuro A nossa querida cidade Que é Fortaleza Oh, beleza Estar aqui É... São três lugares Aí na minha vida Que... Quando eu estou Eu... Estou bem Não é que Eu esteja ruim Em outros lugares Mas existe aquele lugar Que você se sente Em casa Ou que realmente É a sua casa É... E um deles É Fortaleza Até porque Eu moro aqui Existe o Camusim Também Que é outra Casa minha E... A gente... A gente Fica naquela Paz Naquela tranquilidade De casa E também Nosso lugarzinho Lá onde eu nasci Lá em Serrita Nosso mameluco Serrita Pernambuco É... Aí sim Aí é a casa de mamãe E casa de mãe É... É o melhor lugar do mundo Não tem jeito Bonito demais isso aqui É... Gente Olha só Estamos aqui Nesse ponto Escolhemos uma barraca Para captar Algumas imagens Aqui E... Estamos Em um ponto Mais alto Vendo Esse... Esse... Parapente Motorizado Aí, né É... O cara vem ali Brigando com o vento É... Um vento de proa Muito forte Ele vem numa briga É... Bonita, né Feia não Bonita De se ver O motor tem que trabalhar Com a rotação mais alta Para cortar As partículas De vento ali Que nessa altura aí É... Bem forte Então Está ele ali Brigando forte Gente Que maravilha E ali é um voo É... É um voo Com... Um passageiro Digamos assim É... Ele aluga ali E sobe Acho que é 250 reais Para fazer esse panorâmico aí E tem uns 4 ou 5 aqui Tá Nós estamos na visão de 2 aqui Mas existe aí uns 4 ou 5 É... Nessa região da Praia do Futuro Né Fazendo Esse passeio panorâmico aqui Tem uma biruta ali E realmente ele está brigando forte com o vento Pelo que vimos aí na biruta Essa barraca, gente Ela é voltada aí pra... Pra o surf É... Olha... Olha quantas pranchas existem por aqui, né E tem muitos artigos aí Desse esporte E você vem E tem tudo aqui Nós estamos na parte de cima Dessa barraca E vamos deixar o registro Nessa captação de imagens A gente não vê muitas pessoas por aqui É que o Xiga As barracas mais tradicionais Estão mais pra trás Então É... É voltado mais pra o pessoal do surf Aqui nessa barraca É, gente Casa de Praia É o nome da barraca E... Estamos por cá Gravando Aqui de cima, né Pra que possamos Ter uma noção aí Mais ampla Dessa maravilha Que é a Praia do Futuro Conhecida mundialmente aí Muitas pessoas que... Quase todas as pessoas Que fazem turismo Pra Fortaleza Vem à Praia do Futuro Então É... Você que está em outro praí E outro país Você que está em outro estado aí Veja novamente aí O lugar que você andou O lugar que você veio E deve ter gostado Porque realmente é uma maravilha Já falei Vou repetir Faz busca em vídeos Vídeos do nosso canal Que existem vários vídeos Da Praia do Futuro Como também a movimentação De barracas É... Tem algumas barracas Que a gente gravou A movimentação E está tudo registrado Aqui no nosso canal Como também estamos deixando Esse registro Dessa barraca Que é voltada aí Para o surf Então Vale a pena Fazer essa busca Porque tem uma movimentação Grande ali no Chico do Caranguejo E outras barracas Que nós gravamos Bonito demais É sempre assim Esse lugar Mas é bom ter cuidado Se você vier a Praia do Futuro Porque o mar aqui É muito fundo Então A maré Ela puxa muito Quando está voltando E foram muitos casos De afogamentos fatais É... A fatalidade aí Do afogamento De muitas pessoas Né... Eu lembro que Até o músico ali Do Jota Quest Há alguns anos atrás Se afogou aí Foi fatal E... Assim Uma coisa Terrível Muito cuidado Por aqui É isso aí Gente Saímos da barraca Estamos nesse ponto Aqui É... Bem na avenida E a gente deixa o registro Aí, né... É... Vendo o estacionamento Da barraca E também... A avenida aqui É... Da Praia do Futuro Ela é toda Em calçamento E... Assim... É uma preservação aí Com a natureza, né... Isso é bacana demais Não ter colocado Asfalto aí E ficou preservado Porque o calçamento Ele é mais frio Ele... Apesar de não ser Tão bacana Pra andar De carro Mas ele é mais frio E é isso, gente Que bonito Esse lugar A gente vê É uma diversidade A Praia do Futuro De comércio A gente vê uma barraca Dessa e outras E olha que Nesse lugarzinho aqui Tem um cidadão Que sobrevive Legal demais Sobrevive bem demais Com um bar Né... É... Uma sinuca E tudo muito simples Mas tudo muito bonito E aqui ele tira A sobrevivência dele Nesse lugar Olha que bacana Como é que... Olha que bacana Essa Praia do Futuro Você vê Muitas barracas Tem uma cachorra aqui Pastorando aí O lugar Porque ele está fechado E é uma diversidade A Praia do Futuro É isso aí, gente É... Bacana demais É... Você vê o comércio Você vê barracas de luxo E vê essa daí Um forte abraço Fiquem com Deus Tudo é bom